É praticamente consenso, junto à sociedade brasileira, a importância de se resolver gargalos hoje na logística e na infraestrutura do país. O crescimento do Brasil e do setor industrial dependem disso. É fundamental, para o entanto, se aprimorar a parceria público-privada e garantir uma melhor gestão de todos os serviços, melhorar e profissionalizar as concessões, tudo isso é fundamental para o crescimento da indústria. Portanto, a CNI está muito envolvida, muito empenhada para que essas questões sejam discutidas, resolvidas e atualizadas o quanto antes.